Bom, dentre as personalidades que marcaram presença na comemoração dos 40 anos do Banco do Brasil, está o César, o gerente de Minha Macro, da John Deere, para falar para a gente o que representa para a Cicha Tobinã esse momento de 40 anos do Banco do Brasil. Primeiramente, parabenizar o banco e para mim é um orgulho de ver essa instituição aqui em Assis e saber que lá atrás, nos idos de 77, aqui eu já estava, já era bancário aqui na cidade e hoje ouvi tantas histórias como do primeiro gerente, do Veronese, que esteve no Bamerindos, no banco na qual eu trabalhava, é bastante emocionante. Então, aproveitar o momento para agradecer a toda a equipe do Banco do Brasil de Assis, para amenizá-lo pelos 40 anos e dizer que nós somos parceiros e estamos juntos.